Malaipa Malaipa Tchau que viram meu filho Música 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 Não há nada. O que é isso? 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 se não irá na lela menina com a cílpona de coro menina com tador c no mesmo é que a tombe pas que muna lence e conema maliga família sa juco tonop afaco joelis suger com arras 20 E aí Ele disse que ela falou today. Não sabe como ela falou. Não sabe como ela falou comigo. Eu estava mudando na noisyada por isso. Me senti na mesma coisa. Tu me inverti em�ña de morals e tem amigos. Você pode por falar de Deus onde me senti nesse sittemø. Se a gente fala, se vê, se vê o que é a ela. Porque se frente a uma pessoa, não se fala, não é que tem homem e prata de carne. Quando vê a filhinha, não deve ter filhinha, não deve ter filhinha. Quando vem vem o cachorro, luta é bem familiar. Um cabelo é Work-io . Porquê esse Step dar. Que coisa que a pessoa fazer. Porque estamos trabalhando com sua cabeça. Porque eles acertam com suas rамas. Está funcionando com sua cabeça. Estabamos com sua cabeça. Essa é a capacidade AA no carnê. Que tem habitat rifle. Com o fogo céreto getic 아무 curling que acho específico. Como eles estão, ela fica delicada. Now wisely, Atualmade Weich, Salvation mula na tocil de Medhas formacionły, KANTON KAM klona na tocilatual, Eskih Kabako Dyen? Iамаけれ concha mam les Atec I manipulate Kotébé Tactical Jaz prep I�erebe Chama Me返ake A gente pode responder. Quando queimar ali, skulle vai mudar a vida, a gente pode defender. A gente pode responder. A gente pode responder. no marco de lixo, oi talvez seja assim comecei. Não vai eliminar um jovem, mas não vai orar. Mas eu posso fazer isso. Quando eu gostei, eu gostei de ficar aqui. Eu gostei de ficar aqui. Se você gostei de ficar aqui, eu gostei de ficar aqui. Quando você gostei, ele gostei de ficar aqui. Se gostei dela, ele gostei de ficar aqui. Se você gostei da minha boca. E aí E se ela não quer dar uma família. Pena, a gente quer dar uma bonha virada! Quem quer dê? Quando a gente quer dar uma bonha virada? Para que você também não quer fazer uma bonha virada? Para que você também não quer fazer uma bonha virada. Agora vamos! Dizem o amor de Deus é tudo bem! Dizem o amor de Deus é tudo bem! Eu, eu que era, não queria fazer coisas assim. Você nunca que queria fazer coisas assim. Quando eu estou no casamento, eu preciso irmos dizer isso. Porque eu tenho que fazer esse trabalho. Porque eu tenho que fazer esse trabalho. que você está aqui. O que você está aqui, está inclinada a través de minha família Malika, a través de Malika Lelex, a través de tonto Bafa, a través de nosso guio Joli Sucre, a través de RAS24, a través de Malika Fitinini, mandei tchepuma lápá. Esquei ! Comandante precessiva o foco, com barricade, ou lichê, ou lichê, ou lichê, ou lichê, ou lichê, ou lichê. Esquei, flexi. Outra fama, menéba fama. Nia Meki Johnny Mounadi, afisa babu numa. Étoni a nui turu miye. Nã turu boari ikuna. Ibeke doma ka la filie. Adama diente. Nye joi. Djon bene ko. Djon bene kerefe. Djon nye ben nye. Nye ben fe kake mounye. Eskei. Nia foye mande nkao. que você pode fazer uma princesa. Não há mais uma força invisível. Não há mais uma coisa que você pode fazer. Não há mais uma malha. Sua alegria. Não há mais uma malha. Você pode fazer isso. Porque você não está na vida de si você está em casa. Porque você não está morrendo. Você não está morrendo. A primeira coisa é que eu�를 oveli. Porque eu sou que eu sou were mais eco ganzen. Eu sou a a rentrée lá. Eu sou a a rentrée lá. Mas, eu sou a Nimbela. Eu sou a rentrée. Eu sou a rentrée em casa. Eu sou a vinha em casa. Ele é pra gente cair. Eu sou eu para você. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Eu sou a família. Eu sou a mãe. Então, vamos lá, vamos lá. Não nos Estados Unidos nunca enoci Se derrême hora Não escrava-la Então nos direita cortes Nos Estados Unidos antes do filho Nos Estados Unidos antes do mundo Devemos 100 anos Eu fui ao Coucate Se bio Não fui aoدerno Se게 alberto Quando um homem Selede Se carulho Seza Capa Mas A Forte Esquen clan Eu fui ao seu Alex omas comportemáticos conhecem hinunas um work us 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 E aí, vocês ficaram com todos os dias por que vocês estão aqui. Eles estão fazendo isso. Então, vocês estão fazendo isso aqui. E vocês estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso. Porque vocês estão fazendo isso. O que é o melhor? Quando eu gostei, eu gostei do melhor. O que é o melhor? 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 A força invisível. A mãe de Deus. A mãe de Deus. A mãe de Deus. A mãe de Deus. A mulher dos, a mãe de Deus. A mãe, a mãe de Deus. A mulher da casa. O que é o melhor? A mãe, a um irmão. Isso aí! O que é a força invisível é nós? A mãe, a mãe, A mãe, A mãe, A mãe, A mãe, não alterne meus inimigos adeus amare�지 as pessoas lhes é agora as masam graves elas as pessoas senguam mães o servante dessa geração intensa da geração data da geração o coração como vocês participam de mim a fama ok sua vida já então não posso que não pessoas que rarely Por um todo mundo que seja uma vida mais possível Por um todo mundo que seja uma vida mais interrompe Eu vou convencer que a vida mais possível Até a vida que lhe faz esteja Até a vida que seja uma vida muito grande Até a vida que a vida tem O que a vida é uma vida O seu serval de sua geração O seu serval de sua geração O seu serval de sua geração é uma condição que o povo, ele, ela, ela. Ele, ele, ela! Ele, ela, ele, ela, ela, ela. Ele, ela, ela, ela. Ele, ela, 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 ela. Est-ce que... Onde que nós mais vamos fazer, né, Sarah? Mas então você vai fazer como ela. Est-ce que... Qual atenção? O meu pai-lê? A garganta! Diga-lê quem é uma princesa! Diga-lê... Mas eu não acredito. Porque nós somos somos mafas. Porque os meus pensamentos, você não acredita com a terra. Nê tem uma força que nos fazerem nós. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. Ne ma ma môria. Non, non. Não caractério. Ou viajar o que você vai, o que você vai se Pewire. Olha só. Não vai mesmo, mas a fome. Quando você faz muito tempo, você pode fazer isso e fazer tudo. Não, não é? Quem nasceu, onde o que você fez? Não, não é? Quem você tem gente aqui? Quem ele recebe aqui? Quem disse yesterday? Quem disse ao comissão? Quem disse não vou ficar. Você não sabe Deus. Você tem que ter um sábado. Você não sabe nada e de água. Você não sabe nada, porque não tem que ter внимado. Você não sabe me saber. Eu não sei porque eu escolhi. Porque você não sabe eu. Qual é. Você não sabe nada. Mas Hilary tem que te lembrar. Porque o pessoal que fala é que ela não quer voltar a leite. Porque o pessoal que fala é que ela não quer voltar a leite. Não. Muito bem. Quando a gente tem a ser velado, é que a gente gosta de se manter. E não é que se mexa de se manter. A gente gosta de se manter. A Pají do Alic�ulho, o Pají do Nelo. A Pají do Nelo. Não my Fundam significa, não era que mais mais significa? Não tem a farmersística como a família, eu sou experta a significação para a minha mulher, faz-lore mas... Mas, não me contemos Nesse tempo para chegar lá de trás, ele foi morrer. Ele foi morrer. Ele foi morrer. Ele foi morrer. É morrer. Foi morrer. Eu não seperti diria para mim a sair dela, eu penso que, eu quero ver isso o alimento. Não lhe louve. É isso que serve. A cada vez que eu falo, eu falo que eu falo que eu falo. Não há sentido. 18. Mais me lembro de mim. 18. 19. 19. 18. 23. 23. 24. 24. Se você quiser, o que você quer fazer esse tipo? Vamos ver o que você quer. Você quer fazer esse tipo de according. Isso vai ser como um filho neguinho. Como você quer fazer isso, o que eu quero fazer com você costura, mas eu te quero agradecer a todos. Você quer mostrar isso? Você quer que você quer fazer isso? Você quer que você tenha feito isso? Nga Patron Ash Krono Maliga Family Beniti Nim Borre Bamanga Initi Omanaboy Moustapha Idan Sok Iniko No Borre Madama La Presidente Sankomani Bankoma Ijo Nga Ninifo Maliga Family Mousso Baw Nga Magote Togayna Omo Yira Nila Mabaya Mabaya Mi Mbaw La Ne Me Fekwode Mi Nga Mbw Nga Mbw Fekwode Degi Nga Mbw Fekwode Degi Nga Mbw Fekwode Degi Iga Fouli Béan Eske Nga Mbw Fekwode Degi 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 Mas você faz isso? Vocês vão me assinar. Vocês vão me assinar o programa. Vocês vão me assinar. Vocês vão me assinar. Mas ok. Mas isso vai ser ridícula. Eu não adoralo, Eu sou um homem que está comido, eu sou um homem que está comendo. Eu sou um homem muito forte, mas eu sou um homem que está comendo. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu sou um homem que está comendo. Uma coisa que está comendo. A gente não pode fazer isso. Por que eles nos damos garotos Tudo bem no lado Está a classa continuing e segunda Diz-a cura Agora, seавлив Diz-a, e- street Todos nos jegh schools Não temos nem agu da cura Porque os desmães e ocupemos A tonto Ivan é um homem que não vai ser mais nunca. O que é agora? Não vai ser o Ivan. Não vai ser mais. Não vai ser mais. Você não vai ser o Ivan. Ele vai ser o Ivan. é o mesmo corpo E é ele Você pode vir seu corpo Isso é bom Eu tenho a four você pode vir Eu vou fazer a minha mão Isso é o fúlio Eu quero É o que é o meu alimento Tem os comer E aí Mgd Mali Jolde Kanuma na mim farama do fã Kô bete fezibugu kumai Kô bete postui Nen kumado fo Kô invisibil ou kadine Iba fô malika alelens Iba fô Mgd A ma fama Mgd Morabunumbi Kanu Sãs condisyon Orkanou e tro fôr Eta tigidon Ita yelindon Iqnwa da lamã Eta do ni tièdo Ita do ni moussodou Met la persone é toujou lã pour toi A ma fama Mas o melhor é, é uma mulher em casa. Não é de nada que os preços de fronquecos. Não é de nada que sepanque. Não é de nada que os preços de fronquecos. Quem deve ser uma princesa proteger. Quem deve ter protegido? Quem deve dar a fome de amigos para você trabalhar com as pessoas da família. para não ficar mais forte em risco a gente não vai pra me dar para a vida o meu avô eu não sei mais não sei o que? o que? o que? o que é? o que é? Seınıza a convidado, não há 1 día... Eu vou lá... Porque eu vou lá... 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 Quem vai lá isso ainda? A prazo ou a força? Eu vou lá... Aqui eu falei... Eu falei isso... Eu falo praios que o mundo tem gente. Eu falo praios que... E eu falo pra mim. Ou por mim. Eu falo pra mim. Aqui ela me encontrar. Ela me verá... Ela me verá como isso. Ela me verá como... A corrida... Você tem um homem de línguas. A mãe... Eles têm um sorte de língua. Vamos lá! Nós somos mulheres. Deixa por deixar ela. Ninguém vai ter uma pronta. Coisa é inspirada. A pronta é uma coroa. Que o nossos, eu falo, eles ficam sozinhas... Eles estão fazendo, eles estão comendo, E aí A cara que mais Você pode melhorar a bairro It was sozinha Eu não posso gostar de mais Ela pode me mostrar Ela pode me mostrar Se é só o que você está fazendo isso? eu sou eu que é a sua vida eu quero beber o que você está fazendo isso? é isso aí eu não sei porque eu acho que é isso você quer me ajudar a defender o que você faz isso? é isso você quer me ajudar a defender eu ainda não sei eu ainda não sei eu ainda não sei Mas o que nós temos que manter a equipe do mundo comum e a necessidade de viver em um território, ou de uma cidade. Mas eu tenho um novo que conviver, eu vou fazer isso um bom trabalho, eu sou filha, ou você 얘기를? Eu sou melgente! A família não quer dizer que ela não quer dizer que ela 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 quer dizer que Por que você foi u quantity? Malhão, a minha vida quer ver ela a sua vida. Porque é o que a minha vida quer dizer? Agora é o que diz a minha vida? Por que a minha vida, quem quer dizer? Como é que você quer dizer? Por que a minha vida quer dizer? Por que a minha vida quer dizer? Por que a minha vida quer dizer? o mais que ele fosse uma princesa que ela era. O que o irmão disse que ela estava quebrada skiava o hotel da madame na presidência a comprou o sistema de força, a disturbing a fraque de malica do Veris, a fracada que a família do happy. Se ela fornisce a chegar a Malica Então isso se oferece para a fome porque uma pessoa não deseja mais pressa. Avem uma melhora que eu vou deixar. Eu penso que faço isso para comer, mas hésusem que eu não escolhido. Quando eu escolher, me escolher, me escolher. Quando eu já escreveu para isso, eu não escolher. E assim que o salado é a fome, ela cresce a sua canção. Eles não morreram. Isso é a nenhuma coisa. A família da Malika é muito bem e não morreram. Mas isso não é nada. O que você quer fazer? Um dia de Facebook não é? Idriss Martinez também. E... Eu sei que você quer dizer que um soldado mandado... um soldado de mandado nunca morrerá. Um soldado do manda não morrena. Um soldado do Lens não morrena. Um soldado do manda não morrena. E um soldado do manda não morrena. E não, a raia. Eu não sei a raia. Mas não é a raia. Eu não conheço a raia. Idriss Martínez, não é a raia. Ah bom, não é velha. Não é bem mais. Mas Idriss Martínez, não é o que a raia. Galão, não é a raia. Idriss Martínez, não é o que a raia. Não é o que a raia. É o que é o que a raia. Ele é o que a raia. O que é a raia. Aquela Marínez, não é o que a raia. Podemos dar a raia. Talvez possivelmente a raia. A raia. Mas a raia. Alguém, a raia. Alguém, na próxima. Alguém. Alguém, o que a raia. Alguém, nós tínhamos os saios. O que eles voltam aqui. Eles vão ter os outros. Eles vão ter os filhos. Eles vão ter os bafas. Eles vão ter os rapidos. Eles vão ter a homens de Malika. Eles vão ter os homens. Agora você vai ter a homens de nós. Agora você vai ter os homens. Então. Quando ela faz. Ela vai ter o trabalho. Então, vamos lá, vamos lá. Como dizia... Tantã... Cando aqui... São-tid do seu consumo... C'est-à-dire... Ahera da diana... Seu nome... Tantã Kabanoko... E aí nem mandem princesse... Cano Brickotei... Esque... Malian... Ouagati Mina... Nega... Djekulub... Boiakama... Maliga... Famili... Boiakama... Lesi... Boiakama... Nema... Boa... Oma... Que é a idriss martínez que a profita Porque, quando je lhe disse, eu não sei que ele não vai ter mais uma princesa que ele não vai ter nido Ele não vai ter mais uma dame Tanto cabana vai ter mais não Então, a vida que a gente está fazendo Porque o tanto cabana vai ter mais uma princesa que ele não vai ter mais uma princesa que ele não vai ter Quem é tem a isso? e Idriss Martínez Kanko e Tranesfora do animo mojara momo ima saibé jianona mojara Idriss Martínez Kanko nem a fo enyana kanga fotota dom e de koka kanga fotota Idriss Martínez Kanko yoke domina minkama e de bordo ini alathe kafoko facebook manikeni e Idriss Martínez Kanko Idriss Martínez Kanko ioke chen chekul si doida inga manden prensa siga tafida ma nasi nite se mena tafe dima ibe pantalon diambadombi edike manden kadeya kona la kacheta machu yirela mande kadeya kona la kacheta machu yirela mande kadeya kona la kacheta Idriss Martínez Kanko ibe bordo renava tchekise akkene ka nimega kuma watimi ilena attaqui midiabio moussomidabeta voyager mandem prensa sité maliabio moussomidabeta voyager mandem prensa siga akkera tonton kabano renyena sendeni moussomidabeta voyager mandem prensa siga akkera ebbo renava tchekise akkera lm saem gara fassi idris martínez kan idris domina O Adriano est outcomes por que não・・・ sabe ele onde ele pratica Pessoas pessoas bruxas Esses pais... Escube também o restaurante A gente não faz nada de que viremos um barra, não faz nada tão bom o seu dinheiro. Porque isso faz um barra, só que você não faz uma pausa. Porque isso faz uma pausa de mim o seu tempo. Porque esse restaurante deve ser um barra que está tão bom. A gente não faz um restaurante sumo de rossos brasileiros. A melhor que é o serval vai dar uma pausa, já faz um serval. Eles vão receber um barra de inimigos e isso aí. T Опosmo e tor телos e torridos dos marbleb participantes, essa montanha do final da vida. As culturas e transformoganigos melhores, porque a sua vida era o mundo tend shocks. E amigas vem disso. Se inscreva no canal. Então vamos lá. A chamarra é a chamarra de Idrissi Martínezca, que é a minha filha. Idrissi! Você é um homem francês. Você não conhece os homens. Não! Malia! A gente não conhece. A guardia do norte. Escudo o que você está indo, porque você não gosta. Ou seja, a gente não pede para uma casa do que você está indo, porque a gente não pode sair aqui, mas a gente deixa a visitação da Espanha. Es decir, Idris Martinez Campo. É a gente que já está dizendo que eu tenho a reportagem. De novo, Idris Martinez Campo, eu não sei se estou 달라 a gente que vai viver assim Pois é que, a gente vai alhecer com o Idris Martinez. A gente vai garantir que a gente vai fazer um grande negócio. Agora, se o Mali não vai dar a moça. Idris não vai sair. Porque a gente não vai ter uma família. Porque a gente vai dar uma resposta. A repór lá Apre mômo djera 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 Antala mômo djera Mali Apre mômo djera Eske Ata madeen dobe enó a mâny Wazón ou A mandeen tchepuma la ba Ala ke mêne kolo Néve sega bô Mali gafamililatuk Wazón ou An m вы fichas Bó Iäske help il más A mi m po Néve É6 Mandeen tchepuma la ba Apre mômo djera Apre mômo djera Idris Martíles Enc ف Apre mêne Para a restaurante, nós estávamos ao normal. Nós estamos embora de todos nós. Nós estamos à direção com disseram que ele não tem nada a fazer isso. Nós estamos resolvendo isso. é o que tu quer fazer isso? Eu não sei, não sei. Mas eu tenho que entender. Eu não sei que não sei. Eu não sei que não sei. Porque... Eu não sei que não sei. Não sei que não sei. Não sei que não sei. Mas eu não sei que não sei. Lá é a gente que está comemorando. O que você dizia, Idriss Martínez é o que ela disse. Que vai ter adicionado. Mas como vocêANA tem um detalhe de sua geração. A maneira de se descer e descer calçado, A situación que você não tem a deção. A versão da geração, A versão da geração, A versão da geração. Como você gerou a esta nova geração? A câmera da igreja com a reúne. Eu tenho um assento queECI os seguramente era para viver com a geração. Aqui é o quarto e o quarto, o quarto, o quarto. Afinal de todos os homens, os homens podem vir à etv nagas. Todos alguns homens podem vir à Rakim. Os homens podem vir à Rakim. Os homens vão vir à Rakim em Testar. Idriss Martínez Kanku Anbetabalikele Na Ema Action Yorop Fiti Ni Moneg A Oligata Nena Ka Adisyon Sara Naga Kati Idriss Martínez Kani Poi Net Taran Dio Giche La Ne Ni Fiti Ni Ta Sara Ni Fiti Ni Na Kati I Ni Mou Ta Sara Am Bora Le Serval Konema Kod Dondo Kuma Main Kona Kona Kafor Dondo Kona Nima Bora Konere Dominique Kona Situ Ni Kase Nuna Kika Adisyon Sara Toujou Paske Kabe Klara Nassam Madona Kona Kouna Kouman Nana Domina Kouwassamba Mese Kouma 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 Mimbang Kouna Olo Le Serval L'intellectuel De sa Génération Eske Bio Kouman Nana A Lai A Lai Vidyo Yon Non Idris Martínez Bafo Né Yon Invité Né Domini Beke A Bé Dain Yor Mat C'est Kom Sina Yon Invité Ka Domini Dorm Idris Klet 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 da minha família. Eu sou Idriss Martínez Canipú. Eu sou eu que faz a honra. Não. Idriss, é você que faz a honra da família. Você faz a honra de toda a raça, senão não é eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu preciso valider os seus sociais. Porque eu sou entourado de pessoas que me amam. De pessoas que me conviviam. De pessoas que estão pras a fazer tudo para mim. E não de mauvares queres como você, Idriss Martínez Canipú. E não de pessoas que rêvam de vida. E não de pessoas que rêvam de nom. Até quando dizem que eu sou Idriss Martínez Canipú. Eu não sou eu ninguém. Eu vim da família Malika. Eu sou atrás da família Malika. E antes de ter um aclar. Idriss Martínez, não é o que acontece. Mas a fim. A fim. A fim. Não é o departamento que acontece. Mas é a fim. Então, Inchá-Lá. Quem verá. Quem verá. Quem verá, verá. Idriss Martínez Canipú. Bom, isso foi um passage. Não. Eu vou também. Eu vire. Eu vou mostrar. Eu sou um píris rápida. Também, não. Eu vou mudar de. Eu vou ser um alegre. A quem tem esse A força invisível, a morte de Deus, a morte ingresso faible a forte o reveder Olha De Os camais são os filhos. Os cemãos são os filhos. Os mamães são os filhos. Os filhos são filhos. Os filhos são os filhos. Elas vão se ungir. Eles podem ser os homens exigentes. Eles podem ser os homens para os homens. a gente vai falar que a gente tem que não é que é que é que a gente pode marcar derek mimar filho docteiro rd a barca e a praje manda tél é lá il a foi Se inscreva no canal, se inscreva no canal. todos os que eu gostei e todos os que eu gostei e a todos os que eu gostei e a todos os que eu nunca gostei que eu gostei anata eu te amo, você tem que ver se que meu nome é não é que você não gostei não é que você gostei muito, díli, díli que meu nome é fico que meu nome é falha o meu nome é full se for mo A gente vai agradecer ou não há de mais de mais de mais de mais de mais de mais de mais. O que jeres Maragi ali ali, mas não é só. Tanto papá, o que você seria mais니 que dicha uma pergunta. Mamalika ia me amarei. Mamalika ia me amarei. Dã o bem, merci. Eu vou amarei. Eu vou amarei. Ela vai embora da esquerda. Eu amo você, eu amo a família Malika, espero que você tenha uma família. Eu amo você, eu amo você. A voz invisível, a maître de Deus. A filha da rua, Frufru Tigi, Akalamakalamamba Tigi. O polonais de nos acentras, Kela Tigi, O roi do Facebook, SK. O roi do Facebook, 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 Mãe, muito obrigada por estar aqui. Estes amigas por minha mãe. Mãe, eu te amo, eu te amo. Um beijo. Tchau.